Sam Fisher dando as caras em Wildlands, GTA ultrapassando Star Wars em rendas, Miramar para Xbox One e muito mais, tudo isso agora no Central Point. As coisas prosperam fora do Brasil, já que a Ubisoft está para inaugurar um estúdio novinho em Folha no Canadá. Serão 100 novos empregos, além de 35 milhões de dólares investidos, e tudo para melhorar as tão amadas franquias de Far Cry, Watch Dogs e, claro, Assassin's Creed. A filial ficará localizada na província de Winnipeg, que, de acordo com o CEO Iniz Malat, a criação da filial é de uma importância para melhorar o desenvolvimento dos games. Isso quer dizer que mais jogos de muita qualidade vão vir por aí. Pô, Ubisoft, contrata nóis! A Blizzard revelou a data oficial da BlizzCon deste ano de 2018 no Anaheim Convention Center, nos Estados Unidos. Será nos dias 2 e 3 de novembro, com ingressos custando 200 dólares sem taxas, além de que serão vendidos em dois lotes, um para 9 de maio e outros no sábado, dia 12 deste mesmo mês. Mas calma aqui, caso você não consiga ir para os Estados Unidos, o que é o caso da maioria, dá para acompanhar o evento com ingresso virtual com cobertura por streaming, além de muito conteúdo extra. Para este caso, o valor, disponibilidade e data ainda não foram divulgados. Por que afinal o brasileiro tem que sofrer tanto, hein? A Rapid God of War vai se aumentando, mas não é agora que a Santa Mônica nos deixará em paz, pois ela revelou mais um vídeo, dessa vez dando ênfase no mapa de progressão do personagem e customizações. Você poderá adquirir habilidades diferenciadas, equipamentos e itens que podem modificar atributos ou até mesmo dar novos, o que poderá te fazer ter uma experiência bem pessoal com o Carecation. Ansiosos para encarnar o Kratos? Eu só queria um PS4 para encarnar o Careca também. Apesar de não haver muitos detalhes, Homem-Aranha vem parecendo bastante promissor, mesmo com um detalhezinho de ambientação que a Insomniac Games revelou. O detalhe em questão é que o jogo não terá mecânicas de dia e noite. O estúdio informou que o horário do dia será alterado conforme a missão, o que dá a equipe muito mais controle de continuidade da narrativa e da iluminação do game. Esse tipo de mecânica é muito legal, mas para esse caso não parece que fará muita falta mesmo. Um agente bem conhecido da Ubisoft resolveu dar as caras em Ghost Recon. Sam Fisher, o protagonista de Splinter Cell, deu ar das suas graças em Ghost Recon Wildlands, como parte da atualização gratuita que já falamos há um tempinho atrás, no aniversário de dois anos do jogo. A missão poderá ser jogada sozinha ou em co-op, e ela irá testar o melhor da sua capacidade de habilidades furtivas. A missão com Sam Fisher estará disponível por tempo limitado, sendo que os que a completarem até o dia 2 de maio irão receber itens especiais, como o famoso óculos de visão noturna do agente. Serão muitas novidades, e tudo começando hoje, dia 10 de abril. Então corre para conferir, e depois vem comentar o que você achou desse evento no Wildlands. Ninguém pode negar que GTA é um baita de um sucesso, mas acredita que ele bateu alguns recordes a mais por aí? Em um levantamento feito pela Market Watch, o game da Rockstar rendeu até o momento cerca de 6 bilhões de dólares, com 90 milhões de unidades vendidas nesses últimos 5 anos. Isso faz a franquia o maior produto cultural da história, ultrapassando até mesmo Star Wars, e o vento levou. A razão seria principalmente devido à longevidade que o jogo permite, com conteúdo inédito sendo explorado continuamente. O engraçado é que, mesmo absolutamente rentáveis, jogos ainda não trazem o mesmo impacto dentro da cultura pop como fazem os filmes e músicas. Quem sabe um dia jogos não serão tão importantes quanto filmes são, culturamente, hein? Atenção players do lado verde da força, quem espera para testar o mapa de Miramar em Battlegrounds, está acabando. Já estamos carecas de saber que o conteúdo existente na versão de PC de PUBG sempre tem uma coisinha a mais e a nova, e que o Xbox ainda está atualizando aos poucos. Porém, para quem estava ansioso pelo mapa do deserto no Xbox, fique sabendo que ele chegará em maio. O dia ainda não foi especificado, mas ainda em abril sairá mais informações. A hora da espera está acabando. Mas e aí, vocês que jogam PUBG no Xbox, o que está achando da experiência? Comenta aí embaixo para eu saber. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro do Dia, e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.